Vamos na face dessa terra, igreja, porque vai ser tudo consumido pelo fogo E a palavra de Deus está dizendo mais, irmãos, aleluia, glória a Deus Todos os soberbos e todos que cometem a impiedade serão como o páreo e o dia que está maravilhoso abrazará Olha, irmãos, quem não tem medo desse dia, irmãos Quem tem temor de Deus, tem medo desse dia, conserta a sua vida Porque Jesus está voltando, irmãos, aleluia, para buscar os seus escolhidos, aleluia Louvado seja Deus, aleluia Todos os soberbos e os que cometem impiedade serão como palha Vai queimar como palha, a palavra de Deus está dizendo aqui, né, irmã Valdeta fala não Vocês leram aí na Bíblia de vocês Então, irmãos, não adianta, irmãos, o homem querer ser orgulhoso Não adianta o homem continuar negando a Jesus Não adianta o homem querer afastar de Jesus Não adianta o homem correr de Jesus, não querer fazer a vontade de Jesus, irmão Porque naquele último dia ele vai ser surpreendido Viu? Então, irmãos, é melhor o Senhor corrige em nós aqui E nós buscar a presença de Deus, irmãos, exaltar o nome do Senhor Tirar todo o rapido do nosso coração, irmãos, aleluia E servir um Deus poderoso, um Deus vivo, aleluia E saber que só ele é Deus Só ele pode, irmãos, tirar nós desse dia Livrar nós deste fogo Livrar nós, irmãos, desse fogo E eu os abraçará, diz a palavra de Deus Quantos que estão brincando, irmãos? Quantos que não tem temor de Deus? Quantos crentes de nós que perderam o temor de Deus? Estão brincando, irmãos, com as coisas de Deus Achando que as coisas de Deus é de qualquer maneira Mas não é não, irmão Não é não, irmão Vamos lutar, irmão, para a nossa salvação Vamos lutar, irmão Tem nome de Jesus, aleluia A palavra de Deus fala, irmãos, que o céu é tomada à força O inimigo não quer, não Mas nós, sem nome de Jesus, queremos a nossa salvação Ele está lutando, nós vamos lutar contra ele E vamos vencer a batalha E vamos orar nos céus, meu Senhor Jesus De palavra, suriando, amém Aleluia Oh, glória, aleluia Por isso, irmãos, que nós temos que ser fiel a Deus Em nome de Jesus, irmãos Na luta, na tribulação Debaixo da chuva Está chovendo? Não tem problema, não Deixa chovendo De lá da nossa casa aqui Não é mesmo que nós assistimos um culto aqui Molhado Ouvimos a palavra molhado A bênção vai ser maior ainda, sabe? A bênção é maior ainda, tá? Em nome de Jesus Mas eu estou surpreendida, irmã Que Deus trouxe bastante de gente nessa noite Graças a Deus pela fé de vocês Estou alegre com a fé de vocês, tá? Em nome de Jesus, aleluia Todos que vieram nessa noite Porque a fé é grande E não deixou de receber a bênção Porque eu tenho certeza Que todos que entraram por essas portas Não vai sair daqui com a mão vazia Não vai sair daqui Abençoado pelo sangue do cordeiro Em nome de Jesus, aleluia Em nome de Jesus, aleluia Então, nós aqui é a palavra de Deus Dizendo a nós nessa noite Todos os soberbos E todos que cometem a impiedade Será compara O dia que estar para a viosa Abrazará Tá vendo? não adianta o homem querer ser soberbo, não adianta não ter dó de ninguém querer só prejudicar os outros com o mal fazer o mal ao seu próximo aleluia muitas vezes pode ajudar o próximo não ajuda mas isso aí tudo é impiedade então não tem valor diante de Deus, aleluia o Senhor fica triste com as pessoas dessa maneira, então nós temos que ser humilde, aleluia lembrar que nós tivemos um Deus vivo e poderoso, que está olhando para cada um de nós glória a Deus, aleluia está contemplando o que nós estamos fazendo mas aqui está dizendo mais o versículo 2 diz assim mas para vós que temeis o meu nome nascerá o sol da justiça e salvação estará debaixo das suas asas saireis e crescereis como os desejos dos senadores olha igreja, que maravilha para aqueles que temem o nome do Senhor tá temer é a coisa agora falar e dizer que teme né irmãs, é outra coisa tem muitos que dizem que tem mas só Deus que sabe no coração dele só Deus que vai no coração dele a minha falecida mãe falava é minha filha coração dos outros é terra que ninguém vai tinha ditado assim né mas Jesus vai no nosso coração ele está vendo o nosso coração na igreja ele está contemplando cada coração aí ele sabe cada pensamento cada coisa que nós fizemos que nós estamos planejando e fazer se é bom se é ruim Jesus ele está vendo aleluia então irmãs em nome de Jesus aleluia vamos irmãs em nome do Senhor preparar para nós recebermos para nós salvação tá porque o Senhor está dizendo glória a Deus para vós que temeis o meu nome nascerá o sol da justiça olha que benção gloriosa então irmãs a salvação é para quem tem o nome do Senhor é para aquele que tem o nome do Senhor ele tem medo de pecar contra Deus ele tem medo de fazer as coisas erradas ele luta para ser fiel ele esforça em nome de Jesus aleluia para ser fiel a Deus ele luta de todo jeito para não pecar contra Deus esse aleluia teme o nome do Senhor e para esse aleluia a salvação está escondida com Deus a salvação está escondida com Deus irmãs para cada um daqueles que tem o nome do Senhor tá glória a Deus aleluia então irmãs vamos cada dia temer o nome do Senhor em nome de Jesus irmãs Jesus breve vai voltar aleluia pensou irmãs um fogo irmãs que os abrazar não vai ficar nem raiz nem raiz a raiz vai ser queimada não vai ficar nada sem queimar na parte dessa terra irmãs o outro mundo acabou com o que? com água mas esse vai acabar com o fogo e não adianta querer correr nesse dia não esse dia vai ser para todos salvo ou não todos vai ver esse dia acontecer e não vai demorar igreja e não vai demorar ah mas tantos anos que eu vejo falar que Jesus tá voltando pois é brinca não cuidado viu pode ser hoje ainda a volta do Filho de Deus hoje ainda aleluia o Senhor pode se manifestar aleluia com poder e grande glória aleluia será que nós estamos preparados irmãos será que nós estamos preparados para encontrar com Deus irmãos encontrar com Deus é encontrar com fogo fogo divino e só vai resistir aquele fogo aquela presença de Deus aleluia aquele que tiver preparado porque quem não tiver já vai ser queimado como palha no dia que está para vir a Bíblia dizendo para nós nesta noite ousa abraçar a mesma igreja então irmãos em nome de Jesus irmão vamos olhar para o homem não vamos olhar para A e B não vamos olhar para Jesus você pensa só fica contando quanto a vida dos outros e a dele mesmo tá aí em jogo cuidado olha a vida sua tem como se dá a sua vida aí você também olhando a sua vida você pode ajudar a olhar do outro também com carinho e orar por ele ajudar ele em oração ajudar ele na que é precisa e o Senhor mais alegre vai ficar com você ainda em nome de Jesus viu glória a Deus aleluia glória a Deus aleluia glória a Deus aleluia então irmãos a vida do Senhor vai ser surpresa nós não sabemos se nós vamos estar dormindo naquele momento saber se vai ser pelo dia amanhecendo se vai ser pela madrugada se vai ser a meia noite se vai ser o cantar do galo se vai ser o meio dia ninguém sabe o momento mas vai chegar esse momento ai daqueles que estiver irmão despercebido a palavra de Deus fala para nós e nós servir a Deus não é só ir na igreja ficar na igreja olhando a vida dos outros não não é só ir lá reparar lá que pastor pregou mal aquela mulher não soube pregar eu não senti nada não recebi nada cuidado olha para a sua salvação olha a sua salvação porque às vezes quem pensa assim a salvação é bem jovem Jesus quer salvar quer libertar quer transformar mas não pode por causa da murmuração e por causa da mente de estar olhando os defeitos dos outros se vocês olham somente para Jesus vocês não vão ter defeito nele olha só para ele vamos olhar só para ele vocês estão olhando para mim vocês vão ver meus defeitos deixa eu ficar olhando para vocês eu vou ver os defeitos de vocês então vamos olhar para eles para não ver defeitos de ninguém em nome de Jesus aleluia e a nossa salvação está garantida naquele dia aleluia que está para chegar viu louvado seja Deus aleluia então que o Espírito Santo de Deus continue falando e as palmas para a gente agradeço 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 agradeço